Boa noite, Deus abençoe e guarde a sua vida. Na viração do dia, Deus falava com o homem. Na viração do dia, Deus quer falar com você. Eu tenho algo da parte de Deus, algo maravilhoso e que tem transformado a minha vida e muitas vidas. Eu quero te convidar a ouvir essa oração. Mais que isso, eu quero te convidar a viver o novo de Deus. Antes de orar por você, eu quero dizer algo da parte de Deus. Tem muitas situações na nossa vida que somos ofendidos, zombados, afrontados, criticados. Situações de guerra, situações que geram cansaço. Gerações de, talvez, perder até esperança. Mas, não podemos parar. Temos que continuar. Temos que continuar fazendo o bem. Temos que continuar fazendo o que é certo. Fazendo boas coisas, tendo boas atitudes. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Não podemos reclamar. Temos que agradecer pelas coisas boas da vida. Eu quero ler um texto para você, para ficar marcado o que eu quero falar para você hoje. O texto está em Lucas 6, versículo 36. Lucas 6, versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Deus é misericordioso. Ter misericórdia é ser bondoso, ter compaixão, é perdoar, é se colocar no lugar do outro. É entender tudo o que está acontecendo e agir da melhor maneira possível. Da melhor maneira, se colocando no lugar do outro. Tendo compaixão, tendo compaixão, misericórdia, sentindo no seu coração a dor do outro. Talvez feriu porque está ferido. Talvez feriu porque não sabe fazer outra coisa. Talvez feriu porque o mal usou. Mas o problema não é o que o outro fez, o problema é o que você faz. É a sua reação diante de tudo isso. Por isso que temos que olhar para Deus, que é bom e misericordioso. E ter atitudes boas com misericórdia. Porque tudo que plantamos, nós colhemos. Eu quero ter boas colhetes, eu quero que você receba a bênção, a vitória de Deus com paz e alegria. Então, não importa o que você esteja passando, tenha boa atitude. Não importa o que tem te ofendido, não ofenda também. Perdoe para ter paz. Perdoe para conseguir seguir a tua vida em paz. Não reclame. Porque a reclamação pesa em nós, pesa no outro. É tempo de agradecer a Deus. Porque você está bem, porque tem saúde. Porque as coisas boas que o Senhor tem feito, agradece pelo ar que você respira. Eu agradeço pela água quente do banho, eu agradeço pela minha família. Agradece pelas coisas boas, não se apegue a ruim, porque a ruim vai temporária e passageira. Quando você planta o bem e o que é certo, as coisas ruins são temporárias e passageiras. Porque você vai colher o bem que você plantou. E Deus é justo para te dar conforme você plantou. Então, plante o amor, plante a misericórdia, plante o perdão. E plante a gratidão a Deus por tudo. E você vai ter uma vida abençoada, de paz, de alegria. E eu tenho convicção que não vai demorar para tudo isso passar. E eu sei que está doendo o que eu estou falando. Mas eu sei que está te sarando, está te curando. E isso vai transformar a sua vida. Não deixe essa oração e essas palavras ser somente mais um dia uma oração. Eu quero te convidar a, durante uma semana, agradecer por tudo. Agradecer porque você tem perna para andar, pelo ar que você respira. Agradecer pela noite que você dormiu. Agradecer pelo ar que você respira. Sete dias sem reclamar. E sete dias agradecendo a Deus, ainda que seja pelas pequenas coisas. Porque o Senhor vai mudar a tua vida, diante da mudança de palavras e de oração. Então, fique comigo sete dias seguidos. E nesses dias, vamos fazer agradecimento. Vamos agradecer a Deus por tudo de bom. Perdoar, vamos amar. Vamos ter boas atitudes e aplicar em nossas vidas essas boas atitudes. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Amém? E se você crer e vai fazer, escreve aqui nos comentários. Amém. Só amém que assim seja. Não precisa falar muito, não. Porque o importante é o que você vai fazer. Não é nem o que você fala. Mas quando você fala amém aqui nos comentários, você está concordando comigo pela fé. E naturalmente, essa plantação, dessa oração em tua vida, vai gerar fruto de bênção, de justiça, frutos de alegria, frutos de paz em sua vida. Então, eu quero repetir o texto para ficar gravado na sua mente. Seja misericordioso como o seu pai é misericordioso. Desfrute da misericórdia, da bondade, das bênçãos de Deus sobre a sua vida. E se você gostou, deixe aqui embaixo o seu gostei. Clique na mãozinha com joinha. É muito importante você deixar o seu gostei para que o YouTube entenda que essa oração é irrelevante. E envie para mais pessoas que estão precisando. E se hoje é o primeiro dia que você está aqui nesse canal, alguém enviou essa oração pelo WhatsApp, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Põe o seu nome nos comentários, porque eu quero te conhecer e quero orar por você. E gostaria de te convidar para se inscrever nesse canal, porque todos os dias temos uma palavra de Deus, uma oração para a sua vida. É um momento de oração e um momento de ouvir a voz de Deus. Porque Deus vem falar com você através da palavra dEle, dos ensinamentos dEle. Se inscreva agora, aqui embaixo tem um botão com a palavra INSCREVER-SE. Clique em cima, vai aparecer o símbolo de um sininho. Clique com a palavra TODAS. Clique. Pronto, você vai receber no seu celular diariamente a oração da noite para abençoar a sua vida. Amém? Eu quero te pedir que compartilhe essa oração, pelo menos com cinco pessoas. Ajude quem está precisando de ajuda. Faça o bem. Mas eu vou pedir algo um pouco maior, para você praticar a palavra de Deus. Mande essa oração para quem te fez mal. Mande essa oração para quem te ofendeu. Mande essa oração, porque essas pessoas estão precisando. Mas mande com um ato de amor. Mande como um ato de bem que você vai fazer. E eu tenho convicção que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Conte comigo, com as minhas orações, diariamente, sempre aqui. Agora eu quero orar por você, para que a sua noite, a sua semana, seja uma bênção. Amém? Não precisa orar comigo. Não precisa orar comigo. É só abrir os ouvidos. Em nome de Jesus, o Espírito Santo te visita. Tirando do seu coração toda dor, toda tristeza, toda amargura, todo sentimento ruim. Ele te limpa, ele limpa a tua mente. Seja livre agora de todo o peso, de toda amargura. Em nome de Jesus, eu ordeno agora que todo o mal saia. Em nome de Jesus. Seja livre agora. Receba força. Receba o seu coração controlado. Receba a sua mente em paz. Receba força para agradecer a Deus todos os dias. Receba força para não reclamar e poder vigiar. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te abençoe. Que guarde a tua vida em nome de Jesus. Lembre-se. Uma semana para agradecer a Deus pelas coisas boas. Nada de reclamar ou falar demais. E Deus vai abençoar a tua vida por isso. E você vai ter paz e alegria para desfrutar das bênçãos de Deus sobre você. Deus abençoe e guarde a tua vida em nome de Jesus.